Queto que te aquecer aí, aí, aí Esquica tá periqueta por cima da minha pipa Esquica tá periqueta por cima da minha pipa Esquica tá periqueta por cima da minha pipa Vai começar a sequência da sarrada Eu vou passar sarrando Ele passou, sarrou, 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 sarrou Pois é viciar sua lança virar Porque lá vira a máquina que estoura a música na internet Vem viciar E pica tá periqueta por cima da minha pica Esliza, esliza E pica tá periqueta por cima da minha pica Esliza, esliza A rarra de costa, encosta com o bombom na minha piroca Vai começar a sequência da sarrada Me dá um sarras, 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 sarras Eu vou passar sarrando Ele passou, sarrou, 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 sarrou